Mandando perguntas sobre as composições, né? Todo mundo, como eu falei no começo, todo mundo tem uma música do Altair que marcou a vida, né? E aí o Alexandre Gregório mandou assim, Altair, pergunta se ele lembra da música Interfone, que o Soppa Contrariar gravou. Lembra da música, assim, como foi feita? Tem alguma história também especial dessa música? Todas elas têm lá suas histórias, né? Mas essa história já está contada ali mesmo, né? Então, né? Mas eu lembro. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Está cheio de suspeita, está desconfiado. Pega o telefone, liga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se há saudade, não quer deixar você, não sou você soltado. É melhor eu subir e amar e dormir do teu lado. É baseado em fatos reais ou não? É, sempre a gente aumenta um pouquinho, mas sim. Ou às vezes comigo e às vezes com alguém conhecido. Nem sempre as histórias são histórias que aconteceram comigo. E, assim, você tinha uma facilidade, assim, de compor por encomenda mesmo? Porque você falou, né? Que várias pessoas procuravam, pô, Altair, compõe uma música aqui pro Exalta, pro Sueto, só pra contrariar. E era simples, assim, pra você sentar e dizer, não, beleza, vou compor aqui. Um saía ou dependia do momento? Como é que era isso? Não, é sempre isso aí. Claro, eu não acertei 100%. Deve ter acertado uns 60%, 65%. Tá bom, na conta tá ótimo. Mas é fazer por encomenda, é muito legal. Eu digo isso porque eu tenho feito samba de enredo, né? Pra escola de samba. Então, eu e meu parceiro que foi feito, nós ganhamos o samba pra independente Padre Miguel, né? Padre Miguel, né? Nos dois anos seguintes, seguidos, né? O samba da Viradouro também, né? Que a Viradouro fez o Alavê de Jerusalém como enredo, né? E são assim, você estimando uma sinopse, você estuda a sinopse e compõe. É ótimo fazer um trabalho assim com essa... Tendo todas as referências, né? Você vai... Não tem nenhum problema pra isso. Nenhum problema. Maravilha. Mas...